Os documentos e objetos enviados em cumprimento de um pedido de assistência sempre serão devolvidos ao estado requerido dentro do menor prazo possível. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 12 Os documentos e objetos enviados em cumprimento de um pedido de assistência serão devolvidos ao estado requerido dentro do menor prazo possível, a menos que este decida de outra maneira.